Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeos aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de portal, sim, a série que vocês curtem bastante E eu tô voltando aqui a trazer vídeos de portal, e dessa vez é um portal pro mundo da MC Mirella Muitos de vocês pediram pra me trazer o portal dela aqui no canal Então, todo mundo vai deixando seu like agora pra ter mais vídeos de portal Comenta também o que vocês querem nos próximos vídeos E se você curte a MC Mirella, se você gosta de funk, comenta hashtag funk Se você já deixou seu like, comenta hashtag like E se você quer um salve, comenta hashtag salve, que eu vou estar mandando salve pra todos vocês Vou estar respondendo todos vocês Outra coisa que eu queria pedir pra vocês é vocês seguirem no meu Instagram Meu Instagram tá aí na descrição, então confere lá Ou então vocês pesquisam aí, canal JTNCJ Segue lá que é importante que eu vou estar tendo sorteio de Minecraft original lá E outras coisas lá no meu Instagram Então todo mundo vai se seguindo lá agora Todo mundo pausa esse vídeo e vai se seguir lá no Instagram, vai comentando aí Se você for novo aqui no canal, se inscreve agora que é muito importante Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que venha a sair aqui no canal Mano, vai ter muita novidade agora no canal Não esquece de comentar o que vocês querem nos próximos vídeos, fechou? Bom, pra quem não sabe, a nossa série de portal Basicamente a gente chega, faz um portal A gente entra pro mundo aí do nosso tema Sim, isso é muito fácil e prático, né galera? Bom, vamos escolher aqui um local Eu não gosto desse bioma aqui não, sabe? Eu prefiro mais esse biomazinho aqui normal do Minecraft Beleza, tamo aqui Vou pegar aqui um baldezinho de água Só pra gente limpar esse terreno aqui, ó Pra gente fazer o nosso portal Beleza, deixa eu pegar aqui um baldezinho Beleza, fechou? Bom, galera, pra quem não sabe, o Minecraft Se a gente fazer um portal com o Obsidian, tá? Deixa eu pegar aqui o Obsidian E colocar aqui, ó Fez um portalzinho assim, ó Aqui, beleza Subi assim e tal Aqui, aqui e aqui Basicamente a gente já ficou com o portalzinho aqui E se a gente pegar um isqueiro, tá? Vou pegar aqui um isqueirozinho Um isqueiro, um isqueiro Um isqueiro, pronto Um isqueiro A gente já acende aqui, ó Beleza E entra aqui no portal Boa, a gente já vai lá pro Magic, né? Que é um portal que já é fixo do Minecraft Era o Minecraft Vanilla, tá? Então, isso já não é Algo tipo, uau No Minecraft Já tem no Minecraft, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer o portal Pro mundo daí em cima dela Aqui no Minecraft Eu tô no... Tá carregando o mundo Sei lá Como é que eu tô? É Eu acho que eu buguei aqui no Nether É, desbuguei Beleza Então, aqui, ó Eita Tá Aqui, ó Isso aqui é o Nether Tá no Minecraft e tal Beleza Vamos lá voltar pro mundo normal Agora Do nosso jogo E a gente vai fazer o portal Vou desativar esse portal aqui, tá? Não vai ser necessário pra gente Vou até quebrar ele aqui Pra ninguém falar Ah, sei lá, né? Então, vamos quebrar esse portalzinho aqui Beleza, tá? E, bom, galera Vamos lá A gente vai fazer Necessitário de blocos de ouro Diamante Aqui, bloco de diamante, tá? Porque, mano, é funk É relacionado a funk Funk é o quê? Hostilização, né, gente? Então, vamos lá Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Beleza? Bom Deixa eu só Pra ver isso aqui Quer ver isso aqui? Bom Aqui a gente já fez a nossa base Do nosso portal E agora a gente vai fazer o quê, galera? A gente vai fazer o quê? Bota ouro aqui Agora a gente coloca diamante aqui Ouro aqui E beleza, né? Ó E agora a gente coloca diamante aqui Aqui E a gente vai complementar isso aqui Com blocos de ouro E, ó Tá basicamente pronto o nosso portal Então, todo mundo vai comentando agora Deixando o seu like Que é importante Então, todo mundo vai deixando o seu like E vai lá seguir no meu Instagram Se vocês não seguiam ainda E também nas minhas outras redes sociais Tá tudo aí na descrição Que é muito importante Fechou? Então, vamos lá Vocês estão prontos? Realmente, porque é o portal ativar? Então, vamos lá 1 2 3 E... Ativa! É, é Eu acho que vocês não deixaram o like O suficiente Vocês não comentaram Eu acho que teve gente que não se inscreveu ainda no canal Então, vamos lá Vou dar mais um tempinho pra vocês fazerem isso Vamos lá Comentou já? Eu espero que vocês já tenham comentado Né, gente? Porque, mano Eu quero entrar nesse portal logo O mais rápido possível Eu quero ver o que vai acontecer lá dentro Fechou? Estão todo mundo comentando? Então, vamos lá É 1 É 2 É 3 E... Ativa! Ah! Ativou! Galera Perfeito! Nosso portal tá ativado E agora É só a gente entrar No mundo Da MC Mirela Então, vamos lá É 1 É 2 É 3 E... Ah! 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 Meu Deus do céu Quando eu ia dizer esses porra Tá, eu fico meio zoom Meu Deus do céu Pera 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 Essa aqui não é A escola de MC Isso? Mas Sei lá Não tá construída 100% Será que o MC? Ué O que é que eu tenho a ver com Mas não é o mundo da MC Mirela Eu não tô entendendo é nada agora Será que, ué Ochi Tá, tá Deixa só Caraca Ué Aqui não tem cadeira Não tem Ué Era pra ter tudo aqui Não é Aqui Sala 2 É isso aqui Oxi É meio que o passado Eu vim pro passado Ué Não tô entendendo Nada Caraca A MC Mirela Tá presa A gente tem que salvar ela daqui Então Pera Então eu sei Eu tenho que quebrar isso aqui Pera Eu acho que pro portal ativado Eu tenho que conseguir tirar Salvar ela daqui E volta pro meu mundo Vai Quebra Caraca Vai Vai Nossa Isso é muito forte Pera Pera Vai Vai Tá quase Tá quase Caraca Isso aqui é meio complicado Eu sabia que podia ter quebrado na mão aí Mas Não sei porque você não fez isso Mas eu tive que vir aqui pra te salvar Nossa 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 Mas Pera aí Se ela tá presa é porque ela tava correndo perigo Ela tá correndo Tem pessoas Que Ih Rápido Eu acho que eu vou ter que fugir daqui Eu vou salvar ela E você corre Vai Você corre Eu vou ficar aqui Não Eu vou voltar pro meu mundo Porque né Vai que vem Que prendeu aqui Vem atrás de mim Né Então eu não tô fora Vai Tá quebrado Quebrou Agora Você foge daqui Gente Deixa eu sair daqui Vai que não vai sobrar pra mim Caraca O portal ativou Ai Ferrou tudo Ferrou tudo Portal ativa Vai 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 Ativa 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 Aê Ativou Caraca Ainda bem O mais rápido possível Tá Adeus Perigoso Sei lá Vamos deixar Ah